Música Para ficar, quero viajar a carnaval, só ficar longe do batuque, porque eu me despedi, né? Porque você, me despedi por velhice, é que vem um lelê, né? Tem um lelê, vem um lelê, você vem um lelê, aí já vem aquele cara com pandeiro, você já fica com a budinha, que a gente vê que não! Se a entidade baixar e eu com essa idade tebamei na coluna, eu travo, não posso ficar longe. Mas você curte, carnaval, você já curtiu muito? Nossa, eu sou apaixonada. É mesmo? Eu me despedi agora, no ano passado, foi, não veio mais. Não vai ter mais carnaval? Não vamos, porque olha só, você tem que malhar para botar... Eu fui lá antes do carnaval, Paola me passou uns negócios lá, e aí eu falei, Paola, me ajuda, não sei o quê. Ela falou, tem uma rotina, aí ela me abandonou na segunda conversa, ela me abandonou. Largou mão. Nem respondeu mais, porque eu falei, isso vai dar certo, eu não vou queimar meu nome, né? Não, não é queimar teu nome aqui, né? Não, tem que ter uma... Não, tem que ter regra, tem que ter regra. Por exemplo, chega uma pessoa obesa e fala assim, olha, o X-Bacon... Não pode. O meu X-Bacon, caralho, sim. Não, mas assim não, também não foi tão assim. Não, não, o teu caso. Você não é do X-Bacon. Não, mas a galera que é, pô, mas vem cá, o X-Bacon é o pudim... Ah, não, aí fodeu. Não, pudeu, ia mudar um tempo. Lógico, caralho. Não, mas eu comodou e podia. Mas pelo menos todos os exames que ela pediu para fazer, eu fiz. O problema é que eu sou magrinha, então tem que malhar muito para botar uma bundinha, para pegar condicionamento, e isso requer muita dedicação. E eu acho que tem que saber a hora de parar, porque tem umas mulheres velhas... Mas por que que precisa estar com o corpo de fora? Bota a pluma pra caralho e vai, meu. Bota a camisa de diretoria, aquelas camisas... Não, aí já é, já é, não gosto não. Não gosto não. Tem umas mulheres velhas. É, bota as camisas de diretoria e vai. Eu não gosto não. Que tem umas mulheres velhas na sapuca. Eu disse que eu só volto na sapuca aí, agora quando eu for em rede. Nem que eu pague aquela escolinha lá, que é antes do... Aquelas que ficam lá naquela avenida, bem cobrinha. É o Grupo B. Ou então o Dom Miguel, vai na mangueira, fala que você é Dona Zica e fica assim. Aí sai sentada na cadeira. Mas aí é no carro, eu quero no chão. No carro e representando Dona Zica. Vai coberta. Dona Zica na mangueira. Dona Fontenelle, ela vai coberta. Vocês lembram quando eu homenagear a Desi, que ela veio? Lembro. Gente, Desi com as pernas arregaçadas. Casteta de fora. Isso foi viradouro, né? 97. Maravilhoso. Sim, você só via as perninhas magras de Desi aberto. Maravilhoso. Mas é realmente o... Escola de samba é um negócio do lelê, né? Nossa, é bom. A bateria, o bola odeia, né? Não, não gosto. O bola odeia. O que você deseja às pessoas que vão pro carnaval? Não, não desejo nada. Desejo que cai aqui a bancada. Não desejo nada. Escorrega que é bater. Nada. Imagina, o setor, um todo vindo abaixo. E o modelo... Gente, pelo amor de Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Multidão, não precisa morrer todo mundo. Mas eu não citar no samba e carnaval. Não, não curto. Eu fui fazer. Eu tava no Caldeirão do Uck. Você vai lá fazer o nosso apucaí, transmitir pra gente. Eu falei, puta, né? É o inferno de Dante. Eu adorei o Camarote do Antônio. Bicha, aí fui. Só os globais. Eu encantado, né? Você é Vitor, Lívia. Você começa às seis da tarde. Só muda a cor. Quando dá meia-noite, você já tá no jureta. Não, só muda a cor. Jureta. E eu que fui júri. Jureta. Nossa. Eu fui júri pra nunca mais. Você foi júri. Eu fui júri. E eu... Você fica ali sentadinha, quietinha. Ninguém tem acesso na caixinha lá. Não, você não sabe. Eu ia fazer xixi e uma mulher atrás de mim. É. E aí, quando dá na quarta escola, você já não sabe mais quem é quem. Porra nenhuma. O que que tá fazendo. E aí, aquele batuque não tocava e o sono começa a bater e você fica sentada. Puta que pariu. Aí, você fica assim, olha. Aí, você já quer dar zero pra geral. Não, e aí, eu trabalho. Eu não podia me divertir. Porque eu tava com o microfone da Globo na mão. Qualquer hora, os caras me chamavam. A escola está um escandalou. Olha essa cartela de cores. Muito lúcio. É muita plumante. Só muda a cor do bagulho. Só muda a cor. Eu não. Acho que não, Bola. Caralho, velho. Você pega um cara como Paulo Barros. E se você ver uma escola e ver a escola de um cara como Paulo Barros, você fala. Não. É impressionante. Não, você quiser olhar a conta lá. Não, não, não. Mas você jura é ruim. Você jura é muito ruim. Deve ser uma merda. Não é não. Você jura é ruim. Não, mas assim. Deve ser uma merda. É que assim, é que você tá olhando, Bola. O global. Se você pegar. Antônio, acho que o samba vai sacar. Se você pega o samba enredo. Pega o... E começa a sacar a história. Não, mas não dá nem pra ouvir. A letra, irmão. A pera. Eu não tô vendo. Eu não tô falando disso. É que ele tava no... É, eu só escutava o batuque. Ele tava entrevistando os famosos. Não, sim. Mas se você, como repórter, se preparasse pra fazer o troço, você ia falar. Sensacional. Não, mas não é preparar. O cara quer contar a história de um livro que ele não lê. Eu tava atrás do negócio, numa banheira, numa piscina da Brahma. Eu só ouvia. Eu tô cagando pra que escola que é. O enredo de bosta. Eu tô cagando, velho. Eu não tô nem aí. Eu tô cagando, velho. 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 Eu tô cagando. Obrigado.